A CIDADE NO BRASIL Você é quem deve colher Depois de semear também Você é quem pode rasgar O caminho e fechar a ferida E achar no seu justo momento A razão de tudo aquilo que chamamos vida Vamos lá, deixa o coração Recolher os pedaços do sonho perdido Essa é a lei nos caminhos Onde a ilusão e a dor Fazem parte do primeiro artigo Traços comuns em nossas vidas Não justificam um conselho sequer E logo eu que procuro Infinitas formas de amar e viver Posso apenas declarar Que o medo É que faz a nossa dor Crescer Mas eu não posso dizer Nem eu Nem ninguém Você é quem deve colher Depois de semear também Você é quem pode rasgar O caminho E fechar a ferida E achar no seu justo momento A razão de tudo aquilo que chamamos vida Vamos lá, deixa o coração Recolher os pedaços Do sonho perdido Essa é a lei nos caminhos Onde a ilusão e a dor Fazem parte do primeiro artigo Traços comuns em nossas vidas Não justificam Um conselho sequer E logo eu Que procuro Infinitas formas de amar e viver Posso apenas declarar que o medo É que faz a nossa dor Crescer Mas eu não posso dizer Mas eu não posso dizer Mas eu não posso dizer Amém.